Quem vai ser o mais novo milionário de cruz do Espírito Santo? Vai precisar de um carro forte pra sair hoje. Seguranças, isso. Ó, as mesas do Vasco, da Gama, do Fuxiquinho. Ó, as cadeiras. Ah, tem outra mesa, que chique! Ó, a produção tá evoluindo. Essa é a nova, né? Não sei, ó, né? Traz as cadeiras. Isso! As cadeiras são lindas. Chique! Valeu, muito obrigado. Não, muito obrigado. Pode sentar os três. A senhora no meio. A senhora, que é a única mulher. É a única mulher que tem aqui. É? Chique! Ó, agora eu vou explicar as regras. Mas antes de eu explicar as regras, vamos trazer a primeira remessa de... Que chique! Que chique! São todos indenizados, tudo bem limpinho, tá? Não se preocupe. Não, não se preocupe. Não, não se preocupe. Calma aí. Deixa eu escutar aqui. Ele tá fazendo uma pergunta aqui pra mim, gente. Eu vou... Calma aí. É o quê? Você quer o quê? Cabra, chá, meu joão! Fiquei resolvendo isso aí, bem legal Muito bonito, bem É o que é isso, fala em português Vai ter água, vai ter água Água Enfim, lembra daquela placa ali Felfur, seu cu chiquinho É fuxiquinho Círculo show, traz aí uma Coca-Cola Em dois litros, por favor O papel é forte Aqui, chegou Chegou a Coca-Cola, mas chegou um Guaraná Ou um Sprite Eu vou explicar a régua do cuscuz Não deixem nada ainda Vocês vão ter apenas Seis minutos Para comer todo o cuscuz O festival do cuscuz Não é pra quem comer mais cuscuz É pra quem comer O cuscuz, entendeu? Se fosse pra comer mais Ele dá uma colherada Você dá duas Vocês ganharam Ele perder, não Tem que comer todo o cuscuz Dentro de seis minutos Tudo isso Uma regra Comeu Caiu na mesa Tem que comer que tá na mesa Antes de acabar o tempo Caiu no chão Caiu no chão Tem que comer no chão Outra coisa Acabou os seis minutos Mas vocês ainda estão Comer o cuscuz Mas ainda está Masticando Não ganha nada Vamos lá Vamos começar Cadê meu gnome Coloca aí o pornômetro No seu Isso No seu pornômetro Aí aparece Só abre o cuscuz Quando eu disser Valendo Calma, calma Esse menino tá morrendo E porra essa peça Bora continuar Isso Atenção E Amanhã Miguel Nossa Calma Nossa Senhora Essa peça Não jantar Não foi Atenção E Valendo Bora comer no cuscuz Bota no cuscuz Bota no cuscuz Vai na chino Vai comer no cuscuz 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 É valendo 50 reais Não derrama Vamos ter que comer Atenção Vai comer no cuscuz 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 Qual o time de futebol Você tosse Flamengo Torcedor Flamengo Qual o time de futebol Você tosse Flamengo Torcedor Flamengo Qual o time de futebol Você tosse Flamengo Flamengo E vai comer no cuscuz Não derrama E vai comer no cuscuz 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 Enquanto os dois? Enquanto os dois? Enquanto os dois? Vai pegar os dois E agora é 50 reais! É 50 reais! É pra mudar de vida! Por que eu não vou te dizer, meu senhor? Pega os dois Minha nossa senhora Não vou ver como é que eu estivesse a vacuna na cara de você Como é seu nome? Mural Cadê a torcida do Gustavo? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Jorn Torcida do Jorn Mais conhecido como Lula Molusco E o reto de Boscúti Tá bom Boscúti? Tá bom Tá bom Boscúti? Bota a manteiga Não, a gente botou um queijinho de manteiga aí Pode procurar que vocês dão Tô 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 Tá bom? O ruim é a entrada do cuscuz, é a saída, viu? E vai ter cuscuz, ainda não, não tem comer. Eita, não tem nada. Ô, cinquenta reais de fios, meu Deus. Bicho, não tem nada de fome, meu Deus. E vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz, vai ter cuscuz, vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz. E já tá aqui o prêmio, já tá aqui o prêmio, eu tenho que cantar um ponte, eu acho que como vocês ainda fez, viu? Eu tô aqui com o prêmio, e vai ter cuscuz, vai ter cuscuz. Ai, meu Deus, já te passaram quatro minutos, quatro minutos, quatro minutos, já te passaram três minutos, vocês só tem três minutos pra água no cuscuz, dois minutos e meio. Ó, todo mundo que tá aqui em pé, se senta, que é pro povo de trás assistir também, tá bom? Todo mundo que tá sentadinho no lugar, e na hora, todo mundo assistir, e vai, meu Deus, e vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz, e vai ter cuscuz. E vai ter cuscuz. E vai ter cuscuz. Cinto, tre мас, de finalございます. Poxa, ele tá assim, manturrando no guaraná, ele tá com cuscuz. diploma 2. É valendo cinquenta Vai me fazendo aí que eu vou ter Vai me fazer muita coisa, né? Vai dar E vai comer com os dois Já se passaram quatro minutos Vocês têm dois minutos para comer Toma um pouco E vai comer com os dois E o vídeo vai dar no canal Fugirinho, 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 vai dar no canal Fugirinho E vai com os dois É valendo cinquenta reais É cinco E vai comendo E vai comendo os dois 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 E como Já se passaram cinco 5 minutos! Só tem 1 minuto para comer goscúes! Só tem 1 minuto para comer todos os goscúes! E come goscúes! Esse debate de ruim eu fiz! Perdi 50 minutos! E vai com goscúes! Acabou no tempo! Acabou no tempo! Acabou no tempo! E vai com goscúes! 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 Tá acabando! Tem menos de 20 segundos para comer goscúes! Vai! Tá acabando! Eu dou mais 1 minuto ou não? Não! Eu dou mais 1 minuto! Vou dar mais 1 minuto para comer goscúes! Vai até 7 minutos! Agora vai até pelo menos 1 minuto para comer goscúes! Já é 6! 1 minuto! Tem que comer goscúes! Vai com goscúes! Vai com goscúes! Vai com goscúes! Vai com goscúes! E come goscúes! E come goscúes! Achou o queijinho aí? É o que? Achou o queijo? Não sei o queijo! E vai comendo goscúes! Tá bom! Posso com goscúes lá! Mas... Tanpa as corner! É o que? Ele tem salsicha e um ovo! Quer ovo é? Não! Ah! Ele quer salsicha e ovo! Falta 20 segundos Eu dou mais um minuto Eu dou mais um minuto Falta mais um minuto Vai comer muscudos Vai comer muscudos E com a muscudos Atenção que vai acabar o minuto Ninguém vai ganhar nada Olha, quando vocês terminarem com a muscudos Já é uma sobremesa A gente preparou um 40 para vocês Viu? Vai comer muscudos E aí meu gnome Gnome, gnome 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 Oh, acabou o tempo Acabou o tempo Olha quem comeu mais Acabou, velho Ninguém conseguiu comer todos os cruzes Mas confere Mas eu sou justo E acho que ele comeu mais Do que todos os E merece ganhar um prêmio O que vocês acham? Não, não, não Ele merece ganhar um prêmio Então ganhou 50 reais 10 segundos 10 segundos 10 segundos Amanhã Amanhã tem 10 Amanhã tem 10 Tchau, tchau gente E até amanhã Cadê o ingresso também Cadê o outro? Cadê os outros? Os outros participantes Que não ganham o fecho de botão O ingresso para amanhã Para pegar lá na frente Na praça da ligação Atenção, Naldo Atenção, Naldo Atenção, Naldo Atenção, Naldo Atenção, Naldo Atenção, Naldo